Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom receber vocês na manhã de quarta-feira com sorriso no rosto. Tinha tempo que o torcedor atleticano não acordava assim. Quem é do canal, quem é membro do canal, vem acompanhando até o drama do nosso querido Luciano que fala que não consegue acordar feliz há muito tempo numa segunda-feira. Segunda-feira não foi possível, mas na quarta-feira a gente acorda feliz. Afinal, o Atlético supera o Santos mais uma vez. Já tinha vencido o jogo de ida, vence o jogo de volta. Um gol absurdo do senhor Zé Ivaldo. A gente sempre brinca nas lives de jogo. Cara, vamos fazer o gol improvável. Qual gol? É muito difícil de acontecer. E muita gente falaria o Zé Ivaldo pegando um sem-pulo na entrada da área. Certamente muita gente diria. Mas saudar o Super Zé, né? Afinal, conseguiu fazer o gol da classificação. Gol muito importante pra temporada do Atlético. A gente vai entender o significado e o simbolismo desse gol pra temporada, pros objetivos, mas também especificamente pra esse grupo. E também muito legal o Atlético, mais uma vez, que só tinha se classificado três vezes na história, né? Se eu não me engano, pra semifinal da Copa do Brasil, volta a se classificar. Então, é uma marca muito representativa, assim, sabe? Porque mesmo sendo vice pro Flamengo em 2013 e conquistando 2019, você tá ali entre os principais times do futebol brasileiro, significa muito. Mostra que você é um time de chegada, mesmo numa temporada, que existem muitos percalços. Então, é um ponto a ser levado em consideração o tamanho do feito do Atlético. E não é só uma semifinal de Copa do Brasil, né? Acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Vem acompanhado de uma semifinal de Sul-America, né? Então, acho que o Atlético já merece o carimbo de clube muito copeiro pra se orgulhar, né? É um carimbo subjetivo, mas acho que dá pra se orgulhar, porque poucos times têm essa áurea, têm essa gana, têm essa capacidade de saber disputar um jogo de Copa. Vamos começar falando do jogo, depois a gente fala do tamanho desse jogo pra temporada do Atlético, né? Porque o jogo em si era um jogo que trazia muitas preocupações. Por exemplo, eu assisti um jogo extremamente preocupado. Ah, Thiago, mas preocupado com o quê? Primeiro de tudo, preocupado com o histórico do Atlético fora de casa. Vinha numa sequência muito ruim de jogos fora de casa. Até mesmo nos jogos mais decisivos, que a gente vê o time subindo de rendimento. O time dava algum molezinho no final, como foi o caso contra a LDU, né? O Atlético faz um jogo firme, bem defensivamente, contra a LDU, mas toma o gol no final. Então, era uma preocupação que eu tinha. Cara, será que o time vai conseguir manter uma partida estabilizada e no final tomar o gol? Pô, será que vai sentir falta de jogar na arena? Não que o Atlético esteja jogando muito bem na arena, mas vem jogando pior fora de casa. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Eu acho que a gente precisa desmistificar o fato de jogar bem como jogar ofensivamente. O Atlético, ele se comprometeu a um modelo de jogo. E a gente vai fazer um vídeo específico sobre essa mudança de modelo de jogo. E passava por algumas alterações táticas. A entrada de três zagueiros foi essencial, por exemplo, para a gente conseguir tirar as bolas aéreas. O jogo do Santos acabou sendo muito lateral. Então, você teve uma consagração de Zé Ivaldo, de Thiago Heleno. E até mesmo do Pedro Henrique, que eu acho que foi o pior do trio. Então, é um ponto a ser levado em consideração. Porque o Atlético não sofreu nessas bolas aéreas. E principalmente pelo Atlético ter escolhido dar ao Santos esse jogo lateral. Porque sabia que tinha uma comitiva bem capaz de afastar o perigo ali dentro da área. Boa partida também do Santos. Muito tempo que a gente não vem aqui elogiar o Santos com uma partida notável dele. Pega uma bola muito bonita ali no chute do Marinho. No segundo tempo também pega uma bola ali já no momento final, onde segura bem firme. Goleiro de seleção brasileira é o goleiro que a gente quer ter na nossa meta. O Santos que talvez das últimas temporadas vem fazendo uma das suas mais irregulares temporadas com a camisa do Atlético. Volta a ter uma atuação de destaque. A gente espera que para o restante da temporada a gente pode contar com o Santana. Que é goleiro de seleção brasileira, é goleiro cotado para ir para a Copa do Mundo. Então elogio isso aqui também ao Santos. Acho que também a gente está comemorando o resultado. Muito pelo fato da gente levar em consideração que a defesa foi melhor protegida. A linha de 4 na frente dos 3 zagueiros se comportou muito bem. Marcinho e Abner souberam medir certo quando era para ser lateral e quando era para ser álcool. Foram dois jogadores que correram muito, dois jogadores que se dedicaram muito. Em alguns momentos eles faziam essa linha de 4 junto de Richard e de Eric. A gente vai falar desses jogadores. Mas também eles sabiam fazer a linha de 5 junto com os 3 zagueiros. O que atrapalhou muito o jogo do Santos. O jogo do Santos que é sempre muito baseado em Marinho. O jogo do Santos que é muito baseado também na capacidade do Lucas Braga. Tinha ali Marcinho e Abner numa boa noite. Apesar dos dribles sofridos pelo Abner. O Abner também conseguiu dar alguns dribles. Partida muito boa do nosso garoto. Sempre muito criativo chegando na frente. Sendo o cara da transição. O Marcinho segurou mais um pouquinho. Mas também muito competitivo. O Santos cria bem menos pelo lado do Marcinho. E legal a gente destacar como nossos laterais são mais participativos no jogo. A partir do esquema de 3 zagueiros. Aí você tem uma dupla de volantes muito interessante também. A saída do Christian impactou muitas pessoas num primeiro momento. Cara, como é que vai tirar o Christian? Ainda mais depois da atuação do Christian contra a LDU. Mas a gente precisava de um meio mais físico para competir contra o Santos. Isso talvez seja representado até pelo número de faltas que a gente fez. O Santos tem um meio muito leve. Com o Gemota, Pirani e Sanches. Então acho que o autor não quis equilibrar na técnica. Mas ele quis equilibrar na pegada, na competitividade. E contou com boas partidas sem a bola. Boas partidas na pressão. Tanto de Richard, que quase fez um gol. Um bonito gol numa finalização da entrada da área. E o Eric também que chegou bem na frente. Então você teve esses jogadores protegendo lá atrás. Protegendo a sua área. Evitando que o Santos conseguisse entrar tabelando na área. Mas também foram peças presentes no campo de ataque. Acho legal a gente destacar também. Grande partida do Teranj. O Teranj é um Atlético bem. O Nicão bem é um Atlético bem. Acho que o Teranj jogou mais com o Nicão. Criou mais oportunidades. Se desvencilhou da marcação em vários momentos. E buscou espaços na entrelinha. A gente já tinha avisado no pré-jogo dos espaços na entrelinha. E as coisas realmente aconteceram muito por ali. A gente viu chutes da entrada da área. O Teranj quase fez um golaço. Jogadores tendo liberdade de trazer essa bola do lado para dentro. Para desenvolver as jogadas. Então gostei das atuações dos dois. Nicão conseguindo segurar a bola no momento final. Conseguindo ser esse jogador mais malandro. Que a gente tanto pede em alguns momentos. E falta no Atlético. Outro ponto a ser levado em consideração. A dedicação do Kaiser. Lá no ataque. Um jogador que tecnicamente tem algumas limitações. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Mais dedicação. Mais volume. Mais presença. Mais pressão. O Kaiser oferece. E é uma peça útil. Repito. Mesmo com todas as limitações. Para terminar de fazer um balanço. Acho legal a gente citar os jogadores que entraram. Diz que o Christian perde muitos pontos. Pela atuação de Eric e Richard juntos. Dentro de um modelo de jogo. Diferente do que a gente vem acompanhando do Atlético. Um modelo mais reativo. Um modelo que se protege mais. Um modelo que abre mão da bola. Então a pegada. A pressão. A intensidade na perseguição. O Christian não tem essa base defensiva. Chega muito bem na frente. Mas lá atrás. Deixa a desejar. Então acho que é um dos jogadores que começa a ficar preocupado ali. Em relação ao time titular. E também você tem duas entradas que eu acho que foram muito positivas. O Fasson ajudando ali. Mas foi legal ver o Fasson. Ter esse primeiro contato com o Lucas Fasson. Entrou de volante. Em alguns momentos parecia que a gente ia até quatro zagueiros. E também o Pedro Rocha. Gostei muito da entrada do Pedro. Entrou segurando bola. Conseguindo participar de chances criadas. Ia perdendo um gol bizarro. Esse gol a gente não supervaloriza mais. Porque no final das contas. No lance seguinte. Acaba saindo gol do Zé Evaldo. No escanteio específico desse lance. Mas não deixei de ser uma grande defesa do João Paulo. Mas conseguiu segurar a bola na frente. É um Pedro Rocha que acho que mesmo não estando pronto. Vem evoluindo a cada jogo. Fazendo um balanço geral dos jogadores. Com a missão técnica. Acho que foi muito bem. Soube entender o jogo. Soube entender o adversário. Soube entender o nosso elenco. E criar uma estratégia capaz de chegar e disputar. Contra o América. Acho que já tinha sido uma boa estratégia. Mas o gol atrapalha muito o segmento da nossa partida. Então o fato da gente não ter saído atrás do placar psicologicamente ajuda muito o Atlético. E falando um pouquinho desse cenário que a gente vai ter para o restante da temporada. E quanto essa vitória influencia. Acho que a gente precisa começar a entender mais como psicologicamente a gente é afetado com os maus resultados. Era um Atlético sem confiança. Era um Atlético que não arriscava. Era um Atlético que não tentava. Era um Atlético que não conseguia ser agressivo. Então a partir do jogo de hoje. Eu espero uma mudança na temporada do time. Eu espero uma mudança na maneira de agir nos principais jogos. Mas também nos jogos secundários. Já contra o Juventude. A gente precisa reagir no Campeonato Brasileiro. E a gente tem dois caminhos a serem seguidos. Ou a gente pode pegar essa vitória como incentivo. Para mergulhar contra o Juventude. Fazer um jogo competitivo também. E já ir confiante contra o Pearol fora de casa. Que vai ser um jogo que o Atlético vai ter que jogar para cacete. Sabe? Então vai ser realmente um jogo muito relevante. Que no final da temporada a gente vai estar lembrando. Ah, se não fosse aquele jogo contra o Santos. O Atlético não estaria aqui. E tudo bem. A gente pode constatar isso. Sabe? Ou ser um jogo esporádico dentro de uma sequência negativa. Então gostei da postura dos jogadores. Gostei do comprometimento dos jogadores. Muito importante. Não só financeiramente. Mas institucionalmente. O Atlético estar novamente numa semifinal de Copa do Brasil. E, cara. Vamos evitar fazer tipos de definição sem resenha. Sem conversa. Ah, a temporada do Atlético já acabou. Ah, o Atlético precisa só fugir do rebaixamento. Não. Tem muita coisa para acontecer. Os confrontos contra o Flamengo não estão decididos. E sim. Já estou assumindo que é o Flamengo. A gente pode ver aí um Atlético nos orgulhando. Sabe? A gente pode ver um Atlético lutando. A gente pode ver um Atlético ali jogando o jogo que todo jogador quer jogar. Se a gente já fez um vídeo falando isso sobre o Santos contra o Flamengo. Você multiplica por 15 essa situação. Então, confiança no grupo. Confiança no trabalho. Confiança na comissão técnica. E vários momentos mesmo sem eles merecerem. Mas acredito que a gente possa chegar bem longe. Chegar bem longe mesmo.